Olá amigos do meu canal no YouTube, estamos aqui com a questão 20 da prova objetiva de matemática do ITA 2015. Seu anunciado diz o seguinte, uma taça em forma de cone circular reto contém um certo volume de um líquido cuja superfície dista H do vértice do cone. Adicionando-se um volume idêntico de líquido na taça, a superfície do líquido em relação à original subirá de, então a questão te fornece um cone circular reto que tem um certo volume de líquido, de forma que a altura dessa superfície do líquido dista H do vértice do cone. E o que acontece? Adiciona-se a esse volume mais líquido, num volume igual ao que já tinha lá dentro da taça. E o que a gente quer saber? A gente quer saber o quanto que a superfície subiu em relação à original. Vamos passar agora para a resolução. Então imagine que essa figurinha aqui representa uma vista lateral do cone, na situação inicial você tem um volume V ocupado aqui, com uma certa altura H. O que acontece? É adicionado a esse volume que já tem aqui, um outro volume também V, ou seja, um mesmo volume de líquido. E o que acontece? A superfície passa a ter agora uma nova situação, um pouco mais alta. Digamos que ela subiu um certo valorzinho X, e a gente quer determinar o valor de X em função de H. Pelos itens a gente percebe que X deve ser posto em função de H. O que X representa? O quanto que o nível, a superfície subiu em relação à original. Muito bem. É uma comparação de volumes com alturas. Temos dois cones que são semelhantes. Dois cones que nós vamos considerar. O cone original, pequenininho, com volume V, e o cone maior, que se formou, com volume 2V. Então, nós podemos dizer que o volume do cone maior, ou seja, 2V, está para o volume do cone pequenininho, já que eles são semelhantes, que é V. Assim como a altura do cone maior, que é H mais X, já que é isso tudo, está para a altura do conezinho menor, que é H. Só que, como esses segmentos aqui são lineares, a gente faz essa fração elevada ao cubo, já que a gente está comparando segmentos com volumes. Então, um volume está para o outro, assim como a altura está para a outra, só que ao cubo. A gente sempre trabalha dessa forma. Felizmente, nós podemos cancelar V com V, ficando só com 2 aqui. Tirando a raiz cúbica, a gente vai ter H mais X sobre H igual a raiz cúbica de 2. Esse H passa para o outro lado multiplicando, ficou aqui pertinho do raiz cúbica de 2. Passando esse H para o outro lado, ele vai menos H. Colocando H em evidência, daqui vem raiz cúbica de 2 e daqui vem menos 1. Então, X é o que aumentou aqui em relação à superfície do cone. Superfície, na verdade, a parte de cima, a superfície do líquido. Foi o que ela subiu. Subiu X unidades. E X pode ser posto em função de H dessa forma aqui. É por isso, meus amigos, que o item correto é o item C. Eu espero que vocês tenham gostado dessa questão. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Se foi, clique em gostei. Adicione o vídeo aos seus favoritos. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!